Então vamos lá, pessoal, porque não está morto quem peleia. Eu estou com a cabeça debaixo d'água nesse short, respirando por um canudinho. Vou mostrar para vocês que canudinho aqui é esse. Vamos dar uma olhada porque saiu os indicadores econômicos, CPI. Vou comentar sobre tudo isso para vocês e qual é a minha expectativa em relação ao Bitcoin e mercados, galera. Então vamos lá. O que aconteceu aqui de ontem para hoje? O mercado simplesmente explodiu, galera. Além do que eu imaginava, eu estou com o preço médio nesse short na casa, 17.700. Então estou com a cabeça debaixo d'água aqui. Posso mostrar para vocês, inclusive para os membros, eu estou atualizando o tempo real o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Estou aqui, short debaixo d'água, 700 dólares negativos aqui na Bybit, tá, pessoal? Aqui também abri na Primance BT, abri também aqui um short. Estou aqui nesse aqui positivo, 68 dólares, enfim. Vou comentar para vocês um pouco mais sobre isso, qual é a minha expectativa aqui, então, sobre mercado. E fica até o final do vídeo aí que eu vou te mostrar como você pode ganhar 200 dólares em Bitcoin amanhã. Vou sortear 200 dólares em Bitcoin amanhã aqui no canal. Vou mostrar para você no final do vídeo como você pode, então, ganhar essa... concorrer aí, né, esse valor, tá bom? Então, galera, Bitcoin aqui está estando o topo desse canal, eu esperava que isso pudesse acontecer hoje, né? Então, meus tops estão acima dessa região de 18.600, eu comentei para vocês várias vezes, na verdade, próximo da região de 18.700 aqui, meus tops estão aqui nessa região. Está acima o Bitcoin passar dessa região aqui, pessoal, na minha opinião, grande chance de isso reverter. E é muito importante aqui agora, quem está em shorts, ficar de olho nessa zona aqui dos 17.800 aqui no diário. Fechamento do diário que a gente tem, caso o Bitcoin feche o dia de hoje acima dos 17.800, existem grandes chances de a gente fazer, então, formar aqui esse fundo duplo aqui para o Bitcoin. O Bitcoin seria essa formação aqui, tá? Então, o Bitcoin fez essa pernada, aqui correção, poderia fazer esse topo duplo, que teria como alvo aqui, seria mais ou menos essa projeção aqui desse canal, o miolo desse canal aqui, tá? Seria, então, a projeção desse topo duplo, que levaria o Bitcoin aí, seria a projeção mais ou menos para casa dos 19.400 dólares aqui, tá, pessoal? Então, importantíssima a zona dos 17.800, vamos ficar atentos aqui agora, nesse momento o Bitcoin tendo resistência aqui, tá? Os indicadores aqui, pessoal, saíram dentro do esperado, na minha opinião, mais pior do que, digamos assim, o mercado estava esperando. Acho que o mercado estava muito otimista em relação ao CPI, tá? Eu acho que os indicadores não saíram tão bons assim quanto o mercado estava esperando, então saiu tudo dentro do esperado aqui, tá? Tirando aqui o CPI mês sobre mês. O core CPI, que é o mais importante, que saiu dentro do que estava esperando pelo mercado, tá? Então, eu acho que nada de outro mundo, não houve uma melhoria tão grande assim. E os pedidos em si de seguro-desemprego, que é algo que o Fed está muito de olho, ainda está, saiu baixo. Então, mostra que a economia está resiliente, não tem tantas pessoas, assim, sendo desempregadas, tá? Como é a expectativa. Eu posso depois falar para você sobre isso, o que eu acredito. Eu acho que o Fed está olhando algo errado aí, tá? Acho que o mercado, a inflação não vai ser contida por mais desemprego. Não é a forma que eu penso aí, eu posso comentar para vocês. Para mim, o problema maior nos Estados Unidos, que vai gerar mais inflação, é o endividamento das pessoas, pessoal. Está todo mundo endividado lá, usando cartão de crédito, está louco, tá? Então, quanto mais dívidas as pessoas tiverem, elas vão contraindo mais dívidas para pagar as dívidas que elas já têm, tá? Então, isso é uma bola de neve, que vai fazer aí, com certeza, os preços cada vez mais subirem, tá? Inclusive, as empresas estão também endividadas. Isso vai impactar os preços dos produtos e serviços. Então, na minha opinião, a questão realmente que está pegando lá nos Estados Unidos é o uso excessivo de crédito, que era muito comum lá quando a taxa de juros estava baixa. Hoje em dia, o crédito está caro nos Estados Unidos, está muito caro. A taxa do cartão de crédito está subindo, tudo está subindo lá nos Estados Unidos, deixa as pessoas ainda mais endividadas e isso impacta os preços dos produtos e serviços, tá? Então, para mim, o Fed, olhando isso aqui, a questão dos pedidos sociais de seguros e emprego, eu acho que isso aqui não vai impactar diretamente na inflação e eu acho que em algum momento eles vão se dar conta que não tem como lutar com a inflação mais e eles vão voltar a imprimir dinheiro. E esse é o momento, quando se derem conta dessa situação, que o mercado vai voltar a subir, tá? Por enquanto, eu não estou acreditando em uma virada do mercado, tá? Essa aqui é a minha opinião, André Faut, eu acho que a gente está aqui buscando um topo, tá? Na minha opinião, ir para mais queda, tá? Eu estou apostando o Bitcoin e vai para casa dos 14 mil dólares. Essa aqui é a minha opinião, por isso eu estou shortando aqui o mercado nesse momento, tá bom, galera? Então, essa aqui é a minha opinião em relação aos indicadores. Comente aí abaixo se você acredita, se você acha que o Bitcoin vai voltar a subir, o S&P 500 vai romper o topo anterior ali, o que você acredita que vai acontecer com o mercado? Comente aí abaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Você está mais bullish ou você está mais bearish, tá? Isso é muito importante para mim aqui, eu quero realmente ouvir a opinião de vocês. Então, galera, voltando aqui para o Bitcoin, que nesse momento aqui está retraindo aqui na casa dos 18 mil dólares já, tá? Então, para não romper o topo anterior aqui, a minha expectativa é não romper essa região aqui, mas com os top acima ali dos 18 mil e 700. Então, por enquanto aqui, estou tirando um pouquinho a cabeça da água, de leve aqui saindo a cabeça fora da água, então é um bom sinal aqui para mim nesse momento, tá? E o que é o meu carudinho? Qual que é a minha esperança aqui nesse short, né? O DXY, pessoal. O DXY formando essa divergência aqui no diário, tá? Então, o DXY caiu aqui, mas acabou não rompendo aqui o RSI, olha só. No diário a gente tem essa linha de tendência aqui, fundos ascendentes por DXY contra fundos descendentes aqui também no diário, então no price action, né? Então, para mim, mostra uma divergência bullish aqui no DXY, tá? Muito importante, não desconsidere isso aqui, porque o Bitcoin está muito correlacionado com o DXY, tá? O SP500 aqui também teve agora aqui uma... Está mostrando que está formando um topo nessa região aqui, tá? Numa hora aqui a gente tem divergência bearish aqui, no 4 horas a gente não tem, não, nenhuma divergência bearish, não. Mas para mim, isso aqui, para mim, pessoal, tem grandes chances de ser um topo aqui para o SP500. Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente tem uma linha de tendência. Vou puxar aqui o gráfico diário, porque é mais fácil da gente poder ver. Tem uma linha de tendência aqui, essa linha laranja aqui, tá, pessoal? É uma região de resistência. E lembre-se também disso que eu comentei para vocês aí nos últimos vídeos, tá? O gráfico mensal aqui é média de 21 meses exponencial. Cadê aqui essa média? Está aqui na casa dos... Vamos lá, na casa dos 4 mil pontos, exatamente onde o SP500 está testando aqui, tá, pessoal? Pela praticamente quarta vez consecutiva aqui testando essa região. Esse é o ponto aqui do beijo da morte que eu vim falando para vocês, tá? A minha expectativa é ver a SP500 testar essa casa dos 3.200 pontos, tá bom? A gente está no cenário, na minha opinião, sem precedentes aí, tá? A gente tem grande chance de vir uma recessão muito forte nos Estados Unidos. E eu acho que não tem motivos para a gente estar muito otimista com o mercado. A minha expectativa, o que eu acredito que vai acontecer aí, é ver a SP500 perder esse fundo, tá? É a minha visão que eu venho estudando, eu acompanho outras analistas de fora do Brasil, tá? Não é só a loucura da minha cabeça, pessoal. Acompanhando, estudando o mercado aí, entendendo que a minha perspectiva aqui é ver a SP500. O mais que eu considero mais natural seria a SP500 perder esse fundo aqui, apesar de não ser tão comum. Mas a gente não está no momento comum da história aqui da SP500. Eu acho que a gente vai perder esse fundo aqui em algum momento. Essa é a minha visão, tá? Comente aí abaixo. Você acredita que a SP500 vai perder esse fundo aqui? Ou eu estou completamente louco? Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Isso para mim é muito importante, beleza? Então, eu falei da SP500, falei da XY, vamos passar aqui para o pool de liquidação, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui como você pode ganhar amanhã 200 dólares em Bitcoin aqui no canal, beleza? Então, gráfico aqui das pools de liquidação da BitMEX, pegou liquidez nessa zona aqui do topo na região dos 8.231. Eu não imaginava que o Bitcoin pudesse pegar aqui essa zona, tá? Então, aqui eu escalei um pouquinho mais short também nessa região aqui, tá bom? Isso subiu o preço médio um pouquinho lá para 17.700, tá? Mas eu estava com o preço médio de 17.600, conforme eu falei para vocês. O que eu falo para vocês aqui, pessoal, no YouTube, eu estou fazendo, tá? Eu não fico falando uma coisa, eu estou fazendo outra. Então, quem quiser ser membro do canal, que vai acompanhar diariamente o que eu estou fazendo aqui no mercado. Então, se torne membro, participe do Grupo VIP aí, também tem o Grupo VIP no Discord. O Grupo VIP você pode participar de forma gratuita, tá? Lembrando que é gratuito o Grupo VIP, basta você ser um trader afiliado aí, operar um volume mínimo mensal. E uma das corretoras que eu recomendo aqui, que eu estou usando, na verdade, né? Eu estou usando as corretoras, não é que eu recomendo elas, estou usando elas aqui no meu dia a dia, tá? E para operar alavancado, porque assim eu deixo pouco capital na corretora, tá? Para mim é tranquilo deixar 2, 3 mil dólares em uma corretora e operar alavancado. Para mim, sem problema nenhum. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, na Bybit e na PrimesBT. Por exemplo, aqui na Bybit estou operando com 2 mil dólares aqui de capital. Aqui na PrimesBT também com 2 mil dólares. Então, pessoal, é o que eu gosto de fazer. Não tem motivo para você ficar com medo de operar, com medo de usar a corretora, desde que você não bote todo o seu capital em uma corretora, tá bom? Então, bote capital que você vai alavancar lá. Eu estou aqui, por exemplo, na Bybit com operação de 30 mil dólares, tá? 30 mil dólares, 31 mil, 31 mil e 600 dólares usando 2 mil dólares de capital, tá bom? Então, você pode operar alavancado desde que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Isso é muito importante e você não está usando mais capital do que você tem aí na sua banca, tá bom? Então, se você está operando com 30 mil dólares alavancado ali, né? Na corretora, você tem que ter 30 mil dólares para cobrir esse valor, tá bom? Isso é muito importante você operar dessa forma, beleza? Vamos olhar aqui, então, o Highblock. 12 horas aqui, tivemos algumas atualizações aqui agora na Binance. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Está formando bastante liquidez essa zona aqui dos 14 mil e 600 para baixo também, tá, pessoal? Temos liquidez até a zona aqui dos 18 mil e 800 dólares, tá? Então, eu estou com uma hora de short a mais aqui na região dos 18 mil e 600, tá? Se pegar aqui, eu estarei escalando esse short ainda mais aqui, tá bom? Esse é um ponto importante. E está formando muita liquidez aqui abaixo, até essa zona aqui dos 17 mil e 200 dólares, tá? Então, eu estou interessado em realizar esse short aí, pelo menos fazer uma parcial grande na zona 16 mil e 600, que era o meu plano. Vou manter esse plano aqui ainda agora, tá? E tentar escalar esse short ainda mais, tá bom? Você não precisa copiar aqui meus trades, tá, pessoal? Você tem que fazer a sua própria análise e definir o que é bom para você, tá bom? Isso é muito importante e saber onde está esse stop loss para você não entrar muito pesado numa zona que você considere que pode ser, que o Bitcoin possa buscar mais acima, tá? Então, eu estava ciente que o meu stop loss estava na região dos 8 mil e 700, né? Acima dos 8 mil e 600, para isso eu estava moderando a minha mão para caso esse stop aconteça, eu vou perder, sei lá, 2 mil dólares, tá? Que para mim não vai ser um problema se essa operação der errada, tá? Então, isso você tem que ter em mente sempre que você estiver operando. E lembre-se que sempre existe uma nova operação para a gente fazer, pessoal. Nunca entre em uma operação, nunca dê a win em uma operação, tá? Isso eu acho muito importante. Às vezes pessoas que reclamaram para mim que foram liquidadas, tiveram problemas. Cara, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Nunca seja liquidado, seja estopado sempre, tá? Essa é a minha recomendação, tá bom? Então, o meu stop está antes do meu ponto de liquidação. Esse é um ponto importante. Então, aqui, olhando um mês aqui na Binance, três meses, na verdade, a gente tem aqui bastante liquidez nessa zona dos 8 mil e 600. Estou com um short aqui, posição de short aberta, né? Uma ordem de short aberta nessa zona. Caso eu pegar aqui, eu vou aumentar, então, o meu preço médio nessa zona. Mas vou estar alavancando mais, com certeza, tá? Esse é um outro ponto. Olhando aqui, então, a Binance, os pools de criação, tem muita liquidez formando aqui, ó, pessoal. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vou dar um refresh nessa página, porque eu acabei diminuindo a tela do meu navegador aqui. Tem short de 50 vezes aqui, ó. Nessa zona aqui, próxima a 12, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 18.400 dólares, tá? Tem short aqui bastante nessa zona, tá? Para mim aqui, eu vou estar interessado em abrir na zona dos 18.550, ali, 18.600, onde eu estou interessado em abrir mais shorts. Por enquanto, eu vejo muita liquidez aqui para baixo, tá? Olhando os pools de criação da Binance. E eu acho que tem grande chance do mercado dar uma revertida aí, tá bom? Aqui o Ethereum, eu não vou comentar para vocês. Eu abri uma operação de short no Ethereum também, que acabou abrindo errado. Os membros do canal acompanharam, não vou entrar aqui nos detalhes. O King's Fisher aqui tem bastante liquidez até essa zona aqui dos 16.600 dólares. Pouca liquidez acima pelo que eu estou vendo aqui agora, nesse momento. O Open, o que acontece aqui, pessoal, né? O Bitcoin aqui teve uma grande variação no Open Interest, né? Muita liquidação, muita compra-mercado. Então, para mim, seria natural a gente voltar a testar essa zona pelo menos 17.800 aqui agora, tá? Então, lembre-se no diário, a gente tem que fechar o diário, quem está em shorts, fechar aí abaixo dos 17.800 dólares ou a coisa pode ficar bem complicada aqui para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, galera, eu acho que eu falei tudo para vocês aqui, tá? Só finalizar aqui também essa parte da CME aqui falando que a expectativa para janeiro aqui, né? Para o próximo aumento de taxa de juros, vai ser 1º de fevereiro, é de 0,25, tá? Então, 87% aqui, acredito que vai ser 0,25, que o FED vai aumentar a taxa de juros. Para mim, esse aumento vai continuar até meados de junho, pessoal, que a gente vai ter aumento de taxa de juros. Depois, o mercado pode, talvez, dependendo como vai ser, se não quebrar nada, a gente pode ter uma reversão. Então, para mim, eu estarei bullish com o mercado até meados de abril, mais ou menos. Eu acredito que não vejo muita coisa boa para o mercado, não, tá bom? Então, galera, como você pode ganhar 200 dólares em Bitcoin amanhã? Eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona. Eu vou sortear aqui 200 dólares para você operar na PrimeXBT aqui, tá? Então, se você quiser operar na PrimeXBT, você pode, então, ganhar 200 dólares amanhã. Para participar, é super simples, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, em comentário fixado, para você criar a sua conta na PrimeXBT. E amanhã, eu sortearei, botarei aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo, 200 dólares em cupom para você usar aqui na PrimeXBT. A primeira pessoa que usar o cupom, o cupom está usado aqui, tá? Então, como funciona? Basicamente, você vai criar a sua conta na PrimeXBT, cria com o link aqui abaixo, senão o cupom não vai funcionar, tá bom, pessoal? Então, cria o seu link aqui com a corretora. Se você não tem uma conta ainda, tá? Eu garanto que a conta que seja com o meu link. Inclusive, a PrimeXBT, você pode também, no caso, participar aqui do grupo VIP, né? Se você operar na PrimeXBT, tá bom? O link é aqui embaixo do grupo VIP. Então, cria a sua conta. Se você for a primeira pessoa a pegar o cupom amanhã, no horário que eu soltar o vídeo aqui no canal, você vai aqui, ó, clica, vai no caso aqui, ó, em Trade, né? Você clica em Trade, vai em Conta, e vai aparecer aqui a opção de promo code. Você coloca o promo code aqui que eu vou soltar amanhã nos comentários aqui do vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou ver se eu vou soltar ou no topo do comentário ou no meio dos comentários depois que o vídeo soltar. Então, caras, fiquem atentos aí, tá? Vou soltar esse código promocional que vai dar você 200 dólares em Bitcoin amanhã para você operar sem risco nenhum na corretora. Não precisa fazer depósito, não precisa fazer nenhum tipo de, é, ter saldo na corretora. Você já pode sair operando aqui na PrimeXBT, tá bom? Então, isso é presente para vocês aí. Conheça a corretora e está apoiando o meu canal também. Está muito bacana. Eu vou fazer tutoriais também de como você pode operar aqui outras estratégias. Inclusive, o coptrade deles é bem interessante mesmo. Estou testando nesse momento, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Vamos ver se o Bitcoin começa a reversão aqui. Já estamos aqui, então, 18 mil dólares, né? Vamos ver. Para mim aqui, acho que a chance maior, assim, é a gente dar uma derrapada e voltar a testar essa zona aqui dos 16.600 dólares. Vamos ver. Só o tempo dirá, então, se eu estou certo ou errado. Então, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê em breve. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.